Bom dia gente Passando aqui pelo município de Registro Que é um município importantíssimo aqui do Vale do Ribeira Sendo considerado a capital do vale Essa cidade Sua população está estimada 57 mil Habitantes E acabei também mudando aqui O trajeto Iria sentido Juquiá Vou cortar por Sete barras Subindo lá O Parque Estadual Carlos Botelho A SP 79 Que liga Juquiá Sentido Sorocaba Está péssima Aquela rodovia Então acabei Tomando uma decisão Aqui de última hora É isso mesmo É aquele passeio Aquele rolê Pelo Vale do Ribeira Desfrutando Desfrutando E aproveitando aqui Esse momento Tão especial A vida é feita de momentos Temos que aproveitar Da melhor forma possível E vamos Que vamos Tchau 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 Gente Pensa Em uma região Que tem banana É muita banana Aqui na região De registro De sete barras O cultivo da banana Aqui Não é brincadeira Não Gente Quase chegando aqui Em sete barras Mais um município Do Vale do Ribeira Iremos Sentido São Miguel Arcanjo E iremos Passar por dentro Do Parque Estadual Carlos Botelho Pensa Pensa num parque top Gente Passando aqui No rio Ribeira Esse rio é grande Pensando num rio grande Gente Eu passei Eu passei Por este rio Eu passei por este rio No ano passado Sentido 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 Foz do Iguaçu Paraná 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 Passando lá por Apiaí Depois de Apiaí Vem Ribeira E do outro lado Desse rio É a cidade De Adrianópolis O Vale do Ribeira Não é bolinho Não É gente Quase chegando aqui No parque Carlos Botelho E é chuva aqui Sem parar Ela dá uma paradinha Depois já volta novamente É aquela chuvinha fininha E aqui tem muitas curvas Todo cuidado é pouco Isso aqui é o Vale do Ribeira Gente Aqui tem mato Jesus Aqui é a entrada Do parque estadual Carlos Botelho Estrada Parque SP 139 Gente A Estrada Parque Implantada na rodovia SP 139 Através dos seus 35 quilômetros Oferece muita beleza E riqueza Natural 35 quilômetros De parque É uma delícia Já subi aqui Algumas vezes Desci também E hoje está bem molhado Tem que tomar muito cuidado aqui E ter bastante paciência Que a gente chega no final Do parque Para quem gosta de muita velocidade Não recomendo Atravessar aqui Pelo Carlos Botelho Aqui você tem que andar Pilotar Dirigir Reduzindo mesmo É muita curva É muita curva Que água limpinha Dá até para beber Essa água Gente Aqui é a portaria do parque O parque funciona Das seis da manhã Até As vinte horas Depois não passa Mais ninguém Aqui também é conhecida como A Serra da Macaca Eu nunca vi Eu nunca vi nenhum macaco Aqui mas ela é conhecida como Serra da Macaca Aqui tem muitos animais Que atravessam aqui gente Por dentro do parque Acredito que seja por isso Que o funcionamento Seja Das seis da manhã Até As vinte horas Recentemente Eu vi um vídeo Um cidadão Fez uma filmagem De uma onça Pintada Atravessando aqui Pelo Carlos Botelho E vamos que vamos Subindo aqui Essa serrinha Maravilhosa Super molhadona Gente Chegando aqui No mirante Do Carlos Botelho Não dando para enxergar muito Por causa Do tempo chuvoso aqui Mas em dias Mais limpos Tem uma visão aqui Maravilhosa aqui Desse ponto Enxergando A longa distância Mas hoje Impossível Com esse tempão chuvoso Mas é assim mesmo E vamos Sentido São Miguel Arcanjo O parque estadual Carlos Botelho Foi criado em 1982 Abrangendo uma área De trinta e sete mil E seiscentos e quarenta e quatro Hectares Sua sede está inserida Na região Do Planalto Na bacia do Alto Paranapanema Englobando os municípios São Miguel Arcanjo E Capão Bonito O núcleo Sete Barras Por sua vez Está inserido Na região Do Vale do Ribeira Abrangendo Os municípios De Sete Barras E Tapiraí Sejam bem-vindos No parque estadual Carlos Botelho E vamos seguindo A chuva Gente Vou parar aqui Para tomar uma aguinha Na bica Pedro Tanaka É meu xará Aquela aguinha fresquinha Gente Aqui dentro do parque Tem até cachoeira Aqui dentro A água deve estar gelada Jesus E muito gelada Essa daqui Vem direto da fonte Bonita Água bem limpinha É gente Boa tarde Estamos parados aqui De frente Com a casa Do Bolinho De Frango Próximo aqui Do município De São Miguel Arcanjo Saímos Saímos do parque Estadual Carlos Botelho Debaixo de muita chuva Aqui na região E por aqui Encerramos Esse rolê Que demos Pelo Vale do Ribeira Desde já Agradeço a Deus Em primeiro lugar O sentimento É de gratidão E vamos que vamos Sentindo Sorocaba E até a próxima Quando Deus assim Permitir Fui Agradeço a Deus